Tá pensando em comprar ou montar um PC gamer muito foda? Blue Sky, primeiro link na descrição. Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo pra vocês aí, dessa vez reagindo à atualização que a Z8 lançou hoje aqui, atualização de janeiro de 2017. Vamos lá que a atualização tá foda, cara. Vamos lá. Não vai passar ninguém. Já vai, deram... Me dê cobertura. Pra quem não entendeu aí a referência, é como se os soldados fossem do BOP, entendeu? São soldados brasileiros e tá muito bonito esses soldados. Eu achei muito top, os detalhes tem muita coisa top aí, muito da hora. Eu achei muito bom. BL e GR tá muito bonito, tá tudo em português. Esses idiomas, esse idioma não, essas falas que eles estão fazendo aí no game é o que realmente vai valer tudo em português. Tá muito da hora, galera. É tipo como se fosse o BOP. O nome vai ser OPS. OPS. Ele tá chamando de OPS. É Operações Especiais. Essa foi a primeira informação da atualização. Já vai começar aqui, conexão Z8. Vai vir um GM gaiato aí. Vamos ver. O OPS é o primeiro personagem 100% brasileiro lançado para o Crossfire Mundial. E é isso mesmo. Ele foi inspirado na elite militar brasileira. Ele foi lançado pela primeira vez no Crossfire Mundial. Em todos os Crossfires, o primeiro a receber vão ser nós aqui, o Crossfire América Latina, ou seja, o BR. Nos outros ainda não tem. Então vai lançar aqui e depois vão lançar nos outros. Isso é interessante, porque eles estão dando prioridade ao nosso Crossfire, entendeu? Para lançar isso que é importante para a gente. Lançado primeiramente para o CFBR, o OPS tem a nossa cara. E daqui pra frente, parceiro, é só faca na cadeira. Se ligue em todos os detalhes desses personagens. O Blacklist tem um uniforme todo camuflado, preparado para se infiltrar em qualquer base inimiga. E ele está como 2.0. Pode ver que o detalhe dele tem mais detalhes na realidade. Para surpreender seus inimigos quando lhes menos esperaram. Ah, e é claro. Todas as suas falas são em português. Show, isso aí é muito massa. Agora você deve estar se perguntando. Como adquirir o OPS? Bom, sendo um pedaço do Brasil no Crossfire, nada melhor do que trazermos pelo mesmo preço dos outros personagens. Isso aí foi da hora. 8.900 EP, não tem essa de roletar nem nada. Você vai lá, compra se quiser. Se não quiser, não compra, acabou. Isso aí é muito top. Agora se liga, porque estamos trazendo pacotes especiais para você adquirir o OPS e outros itens com um super desconto. Dá uma olhada. E essa promoção aqui eu também achei muito top. Você vai levar também o cartão postal e o spray especial permanente. Ó, muito top. 8.900 EP não é um preço caro. Você vai ganhar o personagem. Você vai ganhar esse spray que está muito top aí. Faca na caveira. E esse cartão postal também que está muito bonito, cara. Está muito legal. Gostei pra caramba. 8.900 EP. Agora, por 30.000 EP, você pode adquirir um dos três pacotes a seguir. Todos eles contêm o OPS, cartão postal, spray, colete e capacete de sete dias e 30 caixas. Você poderá escolher entre as seguintes caixas. Caixa fim de ano, caixa dragão imperial, caixa super dragon. Isso aqui também eu achei muito top. 30.000 EP, está muito barato pra você pegar um kit desse. Tu vai pegar o novo personagem, tu vai pegar colete e capacete, sendo que são só sete dias, mas mesmo assim. Colete e capacete a gente sempre precisa. O cupom. O spray. Aí tu ainda vai ganhar 30 caixas, ou da soberana, ou da super dragon, ou dessa imperial. Está muito top, cara. Com 30k de zp, tu mal compra essas 30 caixas, entendeu? Ficou muito bom isso aqui, eu achei da hora. Mas lembre-se, você pode comprar apenas um desses kits. É, esse é o detalhe. Você não pode comprar três vezes, não. Porque você já vai ter o personagem. Você vai escolher só um dos kits e vai comprar. Ou seja, só uma vez. Se tu pedir o super, tu não vai poder comprar de novo e comprar o da soberana, entendeu? Essa promoção está disponível somente até o dia 23 de janeiro. Agora vamos falar de um assunto muito sério. O anti-hack. A equipe 18games está sempre de olho na situação dos cheaters dentro do jogo. Estamos constantemente reportando essas ferramentas ilegais e procurando novas soluções para... Cara, isso que ele falou aqui, que a Z8 está sempre fazendo, procurando soluções. Isso aqui eu não acreditava, sério mesmo. Eu não acreditava nisso aqui que a Z8 trabalhava e tal. Eu achava que era só papo. Porque a gente não via muito resultado, a gente via muito hack no jogo. Mas eu vi uma live do anti-hack falando com os caras que fazem o hack mesmo. Não os doidinhos aí, os cheaters que usam. Mas os caras que fazem mesmo o hack, né? Que conseguem entrar no sistema e burlar. É o seguinte. Cara, eles falaram lá na live... Vocês podem até ver lá no canal do anti-hack. Eles falaram lá na live que constantemente, quase todo dia, a Z8 está atualizando e tal. Está tentando pegar, está mudando e tal. E isso a gente que está jogando não vê. A gente só mete o pau e diz que eles não estão fazendo nada e tal. E quando eu vi essa live, eu mudei, entendeu? Essa perspectiva que eu tinha. Que eu não vou mentir, eu também achava. Pô, eu vou jogar, está cheio de hack. Entra em uma sala tem hack, entra em outra sala tem hack. A Z8 não está fazendo nada. E era esse o meu pensamento. E com certeza é o de vocês. Mas os caras lá falaram que sempre que tem atualizações demoram um dia para conseguir atualizar e tal. Querendo ou não, mesmo que o sistema seja muito bom, aí eles vão trocar pelo outro sistema. Vão tirar o X-Trap, porque o X-Trap não está praticamente funcionando mais. Mesmo que o sistema seja bom, daqui a uns dias vão ter hack de novo. É um jogo grátis. Que tem gente ganhando dinheiro para fazer hacker para o jogo, entendeu? Porque tem gente pagando, ou seja, os jogadores de crossfire estão financiando esse sistema que burla o anti-hack do jogo, entendeu? O cara não está fazendo porque é um moleque que quer burlar o sistema para ele jogar, não. Ele está fazendo para ganhar dinheiro, entendeu? Ele ganha dinheiro com isso. Ele está vendendo hacker VIP. E se tem uma demanda, se tem uma galera que paga, ele vai continuar fazendo, entendeu? Mesmo que o sistema mude. Ele vai lá, vai trabalhar dias, semanas, meses e vai conseguir burlar de novo e vai começar a vender de novo. Ou seja, o hacker nunca vai acabar, o cheater nunca vai acabar. A gente tem que se conscientizar mais, pessoal, beleza? Porque quem está financiando somos nós. Nós que eu digo jogadores em geral. Eu não estou porque eu não estou pagando, entendeu? Mas boa parte da galera está. É foda isso, é foda. A gente tem que tomar consciência também da nossa obrigação, né? E é por isso que, com o apoio da comunidade, decidimos trocar o anti-hack. Show. Agora em janeiro, estaremos substituindo o X-Trap pelo Shinko. Shinko. Trocar um sistema anti-hack é sempre um processo. Esse sistema já deve ter em outros crossfires, com certeza. Deve já ter no China e entre outros. Eu não sei, vou até dar uma pesquisada. É um processo delicado. Mas decidimos fazê-lo, pela comunidade do CF. Isso aqui é importante. Quando eles mudarem esse sistema, com certeza, cara, sem sombra de dúvidas, vai aparecer muito erro. Muita gente, ah, meu CF não está pegando. Ah, eu estou abrindo um, sei lá, o action para gravar e o CF está pegando como hacker. Isso vai ser normal, galera. Vai ter um período de adaptação até tudo funcionar direitinho. E a gente conseguir jogar de boa, entendeu? Isso aqui, a gente tem que ter a compreensão disso aqui. Isso aqui é uma ferramenta nova que vai beneficiar a gente, entendeu? Como todo lançamento, é possível que surjam algumas incompatibilidades iniciais. Com certeza. Nós estaremos aqui, dando todo o apoio através do nosso fórum e do nosso suporte técnico. Show. Agora, para o pessoal mais competitivo, tem novidade nas partidas ranqueadas. Isso aqui é muito show, galera. Muito top isso aqui. Dia 22. 23, beleza. Então, para dar aquela agitada, vai rolar um super evento. Entre os dias 12 e 23 de janeiro, das 2 às 4 da tarde, vão rolar os seguintes bônus. Galera, o que eu vejo de problema das ranqueadas? Você ganha 5 partidas, você sobe uma barrinha daquela, vamos dizer. Você perde uma partida, por exemplo, quando tem um hack na sala, você perde uma partida, você fica 0 barra 5. Você perde aquela barra toda que você ganhou das 5 partidas. Isso é muito desleal. É muito injusto. Eu, pelo menos, acho muito injusto. Você jogar 5 partidas seguidas, ganhar as 5 com o Ace, com o Top Frag e tal. E você perder uma partida e perder aquilo tudo que você conquistou com as 5 partidas. Eu acho muito errado. Mas esse evento aqui vai ajudar pra caralho, saca só. Se você é bronze, prata ou ouro, os pontos que seriam deduzidos do seu rank ao perder uma partida, serão adicionados de volta no final do evento. Vamos lá. Eu joguei 5 partidas. Ganhei as 5. Show. Eu joguei mais 2. Peguei hacker e perdi as 2. O que eu perdi, vamos dizer que eu tenha perdido 2 barrinhas daquela. O que eu perdi, no final desse evento aqui, eles vão restituir. Eles vão colocar de volta, entendeu? Se eu perdi nesse período aqui, são 11 dias. Do dia 22 ao 23. Na realidade, são 12 dias. No dia 12 ao dia 23, das 2 às 4 só. É pouco tempo. Mas se você se dedicar, você consegue jogar umas 10 partidas ranqueadas aí. Ou 15, fácil, fácil. Se você jogar, aproveitar o horário. Ou seja, se eu jogar 15 partidas, se eu perder 5 dessas 15. Essas 5 derrotas, o que eu perdi, eu vou receber no final, entendeu? Isso de 12 dias. Cara, você vai conseguir subir de rank muito fácil. Então, a dica vai ser. Jogue do dia 12 ao dia 23, das 2 às 4. Aproveite, cara. Jogue muito. Eu perdi. Eu joguei 15 partidas, eu perdi 10. Não importa. Não importa. Você ganha aquelas 5. Aquelas 10 que você perdeu, você vai ser restituído. Então, ela não vai sumir. Você não vai perder aquilo. Ela vai voltar. Só que no final desse evento. Muito top. Gostei pra caralho. Com certeza eu vou fazer aí de tudo pra jogar esse horário. Agora, se você é platina ou diamante, em cima dos pontos que você ganhou ao vencer uma partida, serão dados 50% a mais no final do evento. Ó, já pro platina e pro diamante é diferente. O cara vai ganhar 50% a mais dos pontos do que ele ganhar. Ou seja, se ele ganhar 10 partidas daquelas skins lá que a gente falou. Se ele ganhar 10, ele vai ganhar a mais 50% daquilo ali que ele ganhou. Ou seja, pra eles é pior, entendeu? Porque eles vão perder. A gente não vai perder. A gente vai só ganhar. Porque eu ainda tô ouro. Mas vai dar pra subir bastante de ranking. Mas lembre-se, todas essas perdas e ganhos serão contabilizadas apenas no final do evento, durante a segunda manutenção de janeiro. Voltando para o conteúdo da atualização, temos novo modo na área. É o Parasita. Ele é uma opção que você pode habilitar no modo Herói X. E temos novo mapa para o modo. É o Boat. Mapa novo, modo novo, esse modo aqui eu não sei nem pra onde é que vai. Não vou nem mentir. Não sei nem pra onde é que vai. Agora o seguinte, eu vou até baixar um pouco aqui e vou comentar enquanto ele tá passando essa questão do modo Herói X. A galera reclama pra caramba da Z8. Eu vou deixar um somzinho aqui de nada, pera aí. Pronto, a galera reclama pra caralho da Z8, que a Z8 traz atualização. Que ela só traz arma e tal. E tá aí, essa atualização é diferente, cara. Ó, tem uma caixa. Tem uma caixa sazonal. Vamos lá. M4A1S Paint Duplo Ultimate Gold. Muito bonita. Bonita pra caralho. Essa AK aí... Praticamente igual a outra. Essa copy bonita pra caralho. Uma arma muito boa. E veio com seis balas. Foi isso? Deixa eu voltar aqui, pera aí. Seis balas. Caralho, que top. E esse punho aí, top também. Então, essa é a atualização, cara. Muita coisa boa. Top. Z8 tá de parabéns. Gostei pra caralho. Atualização diferente aí do que a gente vê, cara. Cheio de novidade boa pra gente que joga, entendeu? Não só pra quem roleta. Gostei pra caramba. Não esquece de deixar o seu like aí. O link do vídeo original vai estar aí na descrição. Beleza? Tamo junto. Valeu. Fui. Tá precisando de um teste de qualidade? DNA Hosts. Link na descrição.